Tudo de melhor acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo. Tudo bem com você? Tudo de melhor acontece com você mesmo. Pode digitar aqui, é assim que a sua mente vai ser direcionada. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você fizer o pacto com a prosperidade, você vai passar por uma transição. Transição da escassez para a prosperidade. Você sabe que uma transição é feita de uma maneira, por muitas vezes, tranquila e por muitas vezes, uma maneira diferente. Eu não vou falar forte, eu vou falar diferente. Por quê? Porque transição, você imagina você vivendo anos na escassez. Eu me lembro de um senhor, o Dalton, que há 40 anos estava vivendo na escassez. Ele nos procurou com 74, me procurou com 74. E ele falou assim, há 40 anos eu estou na escassez. Depois que ele fez o pacto com a prosperidade, a vida dele se transformou. Mas foi uma transição. Sabe que tem gente que está acostumada a viver na escassez? Sabe que tem gente que está acostumada a viver daquela maneira e quando faz o pacto com a prosperidade? A vida começa a mudar e muitas vezes essa pessoa não entendeu a mudança ainda. Por isso que tem uma preparação. E essa preparação tem que acontecer. Tudo que é transição... Quer ver? Vamos imaginar. Quando muda de presidente um país, o outro presidente quer trazer toda a sua equipe. Então ele tira toda uma equipe e coloca a outra. Mas existe ali um ou dois meses de transição. Ou seja, eu mando alguns representantes. Eu governo, por exemplo, mando alguns representantes e eles vão ver o que está acontecendo. Então eles vão se informar. E a transição que você vai passar para a prosperidade, da escassez para a prosperidade, é simplesmente sensacional. Coisas vão ser retiradas da sua vida. Você vai prosperar, com certeza. Amizades vão ser retiradas da sua vida. Às vezes algumas coisas que você tem, algum trabalho que você está, vai ser retirado da sua vida. Quer ver um exemplo? Tem a Roberta, ela está sempre aqui nas lives. E ela está se preparando para o dia 10, ela fazer o pacto com a prosperidade. Mas na preparação, quando ela entrou na lista de espera, aliás, você deve entrar na lista de espera. O link está aqui no meu perfil, no Instagram ou aqui embaixo no YouTube. Ela entrou na lista de espera, já recebeu o primeiro vídeo. E aí aconteceu que ela perdeu o emprego. E aí um dia na live ela falou para mim assim, puxa, perdi o emprego, justo agora e tal. Eu falei assim, começou a transição. Falei lá, Janice, começou a transição. Por quê? Porque agora a própria prosperidade já está mexendo com você, já está preparando você. Como assim? Mas eu perdi o emprego. Pois é. Aí logo, depois de uma ou duas semanas, ela teve a proposta de abrir um negócio. Ela teve a proposta de abrir um negócio. E quando ela teve essa proposta, ela falou, nossa, é um aviso ou é um sinal da prosperidade. Sim, prosperidade dá sinais a todo momento. Então, ela poderia pensar assim, ó, eu vou ficar triste porque perdi o emprego e vou me lamentar. Ou então, ainda bem que ela teve o contato nessa preparação do pacto com a prosperidade. Ela já entendeu que isso seria uma preparação. Que isso seria uma preparação. Olha que sensacional. E agora, ela está abrindo o negócio dela. No dia 10 de dezembro, ela vai fazer o pacto com a prosperidade. E ela vai estar blindada de qualquer escassez. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está pensando em abrir um negócio, está pensando em fazer um negócio novo, qualquer coisa, não faz sem fazer o pacto com a prosperidade. Não faz, não. Porque senão, pode ser que esse negócio, você vá fazê-lo, mas, e esse negócio pode ser que ele venha, que você entre nele com a escassez. Entende? Então, não faça nenhum tipo de negócio, nada. Nada mesmo. Sem estar 100% pactuado com a prosperidade. Eu já vi pessoas que me procuraram depois, falavam assim, Mentor Baitelo, eu abri três negócios e nenhum deu certo, estou preparado para abrir o quarto. Falei, pois é, mas não abre o quarto. Enquanto você não fizer o pacto com a prosperidade, porque se você não faz o pacto com a prosperidade, você está à mercê da escassez. E olha, aonde ou onde a escassez puder atuar na sua vida, ela vai atuar. Olha aqui a Silena, Mentor Baitelo, estou cansado de tantos mantras e mantras. Sensacional, você está numa visão ótima. Você sabe que se mantra resolvesse? Na verdade é o seguinte, sabe o que é um mantra? Uma repetição? Tem um negócio aí que fala que tem que repetir 198 vezes alguma coisa assim. Tremenda bobagem. Vou te explicar o porquê. Pega um papagaio, eu vou te dar uma sabedoria sobre isso agora, tá? Pega um papagaio e fala para ele assim, Sou rico, sou rico, me perdoa, por favor. Então, fala para ele. Daqui, um dia ele está repetindo isso, mas ele nunca vai deixar de ser papagaio por repetir aquilo. Entendeu? Então, ao invés de você fazer mantras, faça o pacto com a prosperidade, que existem repetições no pacto com a prosperidade, mas uma conotação de filosofia de vida, não de repetição vã. Você sabia que quem fica repetindo, Sou rico, sou rico, sou rico, fica mais frustrado ainda, porque a mente subiu a escassez da risada de você, quando você faz isso. Ela, hahaha, está rindo, estou rindo de você, você não é rico em coisa nenhuma, eu estou com você, eu sou a escassez. Agora, quando você faz um pacto com a prosperidade, você entra numa outra situação, que não é curso, não é treinamento, é uma filosofia de vida. E aí você tem a prosperidade do teu lado, essas repetições vãs aí, cheias de bobagens aí. Olá, Adassante, eu determino a prosperidade da sua vida, o Léo também está determinado a prosperidade na sua vida, que essa segunda-feira, ela esqueça a semana, seja repleto de prosperidade para você. Cris Brito, bom dia, meu mentor, sensacional, o normal é sempre dar certo, compacto com a prosperidade, exatamente. Bete Enxoval, bom dia, meu mentor Baitelo, tudo de melhor acontece comigo, gratidão, meu mentor, exatamente. É, essa coisa de 198, 108, ele é um papagaio, né? Adassante, a melhor direção está no livro do mentor, é uma bênção, obrigado, viu? Ó, eu tenho esse livro aqui que está esgotado, mas tem na versão digital no meu portal, tá? O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Estou lançando o Diário do Pacto com a Prosperidade e o Poder do Pacto com a Prosperidade. A origem. Logo, logo, você vai poder adquirir esses livros, tá? É isso mesmo, Léo. Tem gente que só repete e não toma atitude, mas mesmo assim, você viu como é que é, né? Ó, a Val Vendas. Val, só de ver aqui o seu Instagram, eu já estou vendo você fazer muitas vendas. Eu não sei nem o que você vende, mas estou vendo você vender, 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 sem parar. Aí ela fala assim, eu quero fazer o Pacto com a Prosperidade, pois quero vender muito o que não vendi no mês passado, pois prepare-se, que a prosperidade vai colocar a mão em você. Se você ainda não está inscrito ou inscrita fazer uma inscrição gratuita para você ficar na lista de espera do próximo Pacto com a Prosperidade, vem aqui, ó. Se você está no YouTube, o link está aqui embaixo. Se você está no Instagram, o link está aqui, ó. Vem aqui embaixo da minha foto, aí você vai clicar, vai abrir o meu portal. Abrindo o meu portal, tem aqui, entrar na lista de espera. Clica aqui e vai até você entrar, vai até você entrar nos grupos de WhatsApp. Você já recebeu um vídeo sensacional, tá bom? Val, realmente, eu peguei, foi uma depressão por repetir 108 vezes, pois eu fiz e não deu certo e eu fiquei frustrada. Olha só que depoimento sensacional. É que nem quem fica fazendo a tal da lei da atração. Nesse livro aqui, eu explico exatamente porque a lei da atração é uma mentira. Eu explico aqui nesse livro, tá vendo? Eu explico porque ela não funciona. e essas repetições deixam as pessoas mais frustradas. Por quê? Você fala uma coisa, você não consegue essa coisa e a mente está dando risada de você. Val, agora você vai prosperar, tá? De verdade. Você vai entrar numa filosofia de vida, dando uma repetição, parecendo um papagaio. Janice, eu determino a prosperidade para o seu filho, João Pedro, tá determinada, tá? A Adassante falou, ontem eu fui dormir com a palavra que o senhor mandou. Já é até... Eu nunca falei isso aqui, isso aqui não é minha frase não, tá, Ada? Você confundiu aqui, eu nunca falei essa frase, frase é de outro, mas a frase é a seguinte, tudo de melhor acontece comigo, tá? Marcos, determina a prosperidade para mim, bom dia. Tá determinada a prosperidade na sua vida, viu? Juliana, bom dia. Aqui, ó. O Flávio, eu faço o pacto com a prosperidade, dia 10 de dezembro você vai fazer, por enquanto você tá dizendo o que vai fazer, mas dia 10 você vai fazer, tá? De dezembro vai ser sensacional. Ivanete, preciso vender muito, então prepara, prepara que tá chegando pra você isso. Juliana, tudo que coloca a mão prospera. Pereira, já estou na lista de espera, sensacional, a Silena, né? Vai ser sensacional. Gomes tá renunciando à escassez, sensacional. Então a transição que você vai passar quando você fizer o pacto com a prosperidade, a transição já vai começar na preparação, né? No dia 1º, quem tá na lista de espera vai passar pela preparação do pacto com a prosperidade. E é uma preparação sensacional. Vai ser sensacional. Você vai ver só. Olá, Maribel, bom dia. Tá um cheirinho de café aqui no estúdio. Sensacional. Tá ficando pronto o café aqui. Então, prepare-se pra uma transição porque é o seguinte, ó. Eu até falo muitas vezes assim. Você tem certeza que você quer fazer um pacto com a prosperidade? Aí a pessoa assim fala, claro, mentor Baitelo, claro que eu tenho certeza. Você tem certeza mesmo? Porque é um caminho sem volta. não dá pra voltar depois. Uma vez feito o pacto com a prosperidade, uma vez feito o pacto com a prosperidade, é pra sempre. Por isso que eu falo pras pessoas, tem certeza que você quer fazer o pacto, né, meu amor? Meu amor é minha esposa que tá trazendo um café maravilhoso aqui. Obrigado, meu amor. Tem certeza que você quer fazer o pacto com a prosperidade? A pessoa, claro, tenho certeza. certeza. Tenho certeza. Então, tá bom. Porque a sua vida vai mudar. Fala, Ivaneide, eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Porque vai mudar. A partir do momento que você decidir fazer o pacto com a prosperidade e fizer o juramento do pacto com a prosperidade, tem lá dentro do pacto o juramento, você faz o juramento junto comigo, o juramento a prosperidade, a vida vai mudar. E quando você faz esse pacto, a prosperidade tem total domínio sobre você. Ah, mentou, baitê, ela vai dominar? É, você tá sendo dominado pela escassez, você prefere ser dominado pela prosperidade ou pela escassez? Né? É igual casamento, homens. Homens, vocês preferem ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz no casamento. Entende? Então assim, você prefere ser dominado pela escassez ou pela prosperidade? Ah, nenhum nem outro. Bom, se você não escolher nenhum nem outro, você tá sendo dominado pela escassez, porque não existe em cima do muro. Ou está na escassez ou está na prosperidade. Não existe em cima do muro. É como uma descida ou uma subida íngreme. Ou você tá acelerando ou você tá dando ré. não tem jeito. Então, fique bem atento, bem atenta quando você for fazer o pacto com a prosperidade, porque é um caminho sem volta, tá? Uma vez pactuado com a prosperidade pra sempre. Claro, eu sei que tem gente que não quer prosperar. Como assim, mentor Baitela? Todo mundo quer prosperar. Tá, eu vou te explicar aqui. Existe uma transição. A transição é algo que vai te incomodar. Quando você faz o pacto com a prosperidade, a prosperidade vai exigir coisas de você. É, o Eder falou que quem tá em cima do muro sempre fica Ederson, né? Silva, sempre cai pro lado errado, exatamente. Porque assim, existe uma transição. E nessa transição a prosperidade vai te exigir algumas coisas pra te dar o que você quer. e você tá afim de fazer? Então, é assim. A minha vida é sempre assim. Eu fiz o pacto com a prosperidade, hoje eu sou mentor do pacto com a prosperidade e a prosperidade me guia. Só que é só a prosperidade da minha vida, né? Léo, quero te copiar não, mentor, mas vou fazer uma tatuagem dessa cor dourada. Vou carregar ela na mão. Exatamente, pode fazer. Inclusive, você chama no direct aqui e fala com a minha equipe e a gente passa o modelo pra você, tá? Por que que a gente, os tatuadores, eles não orientam, né? Os orientam você não fazer dourado. Porque com o tempo a tatuagem vai ficando mais velha e o dourado ele vai ficando uma cor, né? Então, a minha sugestão é que você faça preta, tá bom? E não é me copiar, não. Veja lá, Léo, no meu portal quantas pessoas tem a foto quantas pessoas do mundo inteiro fazer a tatuagem, tá? Caso seja da sua vontade, vai ser um prazer ver a tatuagem na sua pele, tá? Bom dia, meu mentor, eu vou prosperar. José Costa, tudo bem, José Costa? Elizabeth, tudo bem, Elizabeth? Foque nos doze mandamentos. Ana, eu mudei bastante depois que comecei a fazer o pacto com a prosperidade igual você ensinou. sensacional, focou nos doze mandamentos, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, então, quando você começa a olhar para a prosperidade, ela olha para você. Pereira, já fiz alguns cursos, a gratidão transforma a sua vida financeira. Os livros não chegaram a Portugal, ficaram na alfândega, beijos... Não sei, Pereira, do que você está falando, nunca mandei livros para Portugal, não. Eu fui até Portugal, dei uma palestra e levei livros. Agora, eu nunca, nunca enviei livro para Portugal, não, tá? Nem eu, nem minha equipe, tá? O José falou, o pacto com a prosperidade é sensacional. Então, olha só, então, se você está decidido a fazer o pacto com a prosperidade, faça. Agora, se você não tem certeza, não faça, porque é um caminho sem volta. Você vai prosperar. Você vai transformar a sua vida de toda, de todo e qualquer jeito. Você vai transformar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Entendeu? Você vai passar por situações, você vai viver experiências que você nunca viveu. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer participar da maior comunidade de prosperidade do mundo, é a comunidade dos prosperados. Serve para quem já fez o pacto com a prosperidade e para quem não fez. Todo mundo se junta lá e fala sobre prosperidade. E toda quarta-feira às oito e meia da noite eu entro ao vivo online em um lugar fechado só para quem é assinante da comunidade dos prosperados e dou uma mentoria bem forte. Aliás, eu falo coisas lá que eu não falo na internet. Tem coisas que eu não posso falar aqui. Mas é simplesmente sensacional. Então, caso você queira fazer parte da comunidade dos prosperados, o link está aqui no meu perfil do Instagram ou aqui embaixo do YouTube, você desce lá embaixo na página e você entra lá, tá bom? Você desce lá e entra na comunidade dos prosperados. É simplesmente sensacional. Quarta-feira agora já tem uma nova mentoria, tá bom? Vai ser sensacional. e lá você entra num grupo de pessoas que querem prosperar. Pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro que querem prosperar. É o ambiente só de prosperidade. Porque muitas vezes a pessoa quer prosperar, mas ela convive com pessoas da família, com pessoas do trabalho que são escassas. E aí, ela não consegue ter uma visão de prosperidade maior. E lá, nessa mentoria, se tem um contato direto comigo, eu faço isso, tá bom? Então, caso você queira, entre na comunidade dos prosperados. Deixa eu ligar uma coisa aqui, gente. Pereira. Ah, tá. Silena, então, você não fez pacto com a prosperidade, você fez uma outra coisa. Então, aí eu não posso falar. O único caminho é o pacto com a prosperidade. Cuidado com cursos de prosperidade, com treinamentos de prosperidade, tudo isso é passageiro, tá bom? O pacto com a prosperidade é uma filosofia de vida, não é curso, não é treinamento. Então, cuidado, tá bom? Tome muito cuidado. Aliás, ao invés de você comprar livros, né, esses livros mais torpes, se você entrar no meu portal, você compra um livro digital e eu te mando mais 13 videoaulas de presente. Você recebe na hora. Não tem alfândega, não tem nada, tá? Vicente, bom dia. Eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Qual é a transição? Digita aqui pra mim. Qual é a transição que você quer passar? Você quer sair de um ponto e pra que ponto? Conta aí pra mim, já que a gente tá falando de transição. Edmar, Esteves, vou fazer o pacto com a prosperidade. Vou te esperar lá. Já tá na lista de espera? Vai lá que eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Dia 10 de dezembro vai ser o grande dia, o grande dia. Já no dia 1º de novembro, eu vou começar a preparar todo mundo pro pacto com a prosperidade. Vou preparando a sua mente, tá? Cristiano, bom dia. Eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Qual é a transição que você precisa? Porque quando eu falo de transição, é uma transição forte. Cláudio, a Chiose, é verdade, mentor, é um caminho sem volta. Acontecem coisas acontecem coisas na vida que não dá pra acreditar. Pois é, muda tudo. Muda tudo completamente. Na transição é assim, o que acontece na transição? Vicente, bom dia pro senhor. Estou trabalhando pra poder fazer o pacto com a prosperidade. Sensacional, Vicente. Vá gerando a sua semente, tá? Orgulhoso de você aqui. O que acontece na transição? A prosperidade, quando você vê que você se volta, quando ela vê que você se volta pra ela, ela começa a tocar na sua vida, principalmente na financeira. E coisas que só davam errado na sua vida começam a dar certo com facilidade. Com facilidade. Quer ver um termômetro se você tá escasso ou não? É as coisas que você faz tem que ser lutadas, suadas, tem que ser difícil, tem que persistir. Aliás, na live, não dessa quinta-feira, na próxima, eu vou falar pra você parar de persistir. Persistir, para de persistir, bobagem. Aí vem aquela frase, insista, persista, bobagem. Bobagem. Quando você vai fazer algo e a escassez te pegou, ela vai brincar com você. A escassez, ela é uma tiradora de sarro. Ela vai brincar com você. Ela vai tirar sarro de você. Ela vai falar, quem é você? Quem é você pra ter isso? Quem é você pra acontecer aquilo? Quem é você? E ela vai rir da sua cara. Entende? Ela vai rir da sua cara. Não deixa isso acontecer, não. Aliás, nesse momento, a escassez pode estar rindo da sua cara. Estou falando isso com o maior carinho, o maior amor por você. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Aliás, hoje, daqui a pouquinho, no Café com Prosperidade, ao vivo, eu vou falar sobre o chamado da prosperidade. Você sabia que todo mundo tem um chamado? Pois é. O seu chamado agora é a transição. É a transição. Olha o José Costa aqui. Façam o Pacto com Prosperidade. A minha vida mudou radicalmente pra melhor. Pois é. É isso. É isso. E milhares de pessoas no mundo têm feito o Pacto com Prosperidade. Você não sabe. Adassante, boa academia pra você, viu? Prosperidade lá pra você. Você não faz ideia de quantos testemunhos a gente recebe todos os dias de pessoas no mundo inteiro que fizeram o Pacto com a Prosperidade. Pessoas comprando carro, pessoas comprando casa, pessoas saindo das dívidas, pessoas tendo mais dinheiro, pessoas viajando e pessoas que viviam há anos na escassez. Passaram por essa transição. A sua semana tem que ser maravilhosa. maravilhosa. Você vai passar por uma transição já. Hoje já começa a transição sua. Hoje já começa essa sua transição. Pra quem ainda não fez, pra quem ainda não fez a inscrição gratuita pra participar dessa preparação, entrar na lista de espera do próximo Pacto com Prosperidade, você tá no YouTube, o link tá aqui embaixo. Tá no Instagram, vem aqui no meu perfil, clica aqui embaixo, você vai abrir o meu portal, você vai descendo aqui. Quando chegar aqui embaixo, entrar na lista de espera, clica aqui, faz uma inscrição gratuita, vai até o final, até você entrar no grupo do WhatsApp e ali vai mudar a sua vida. Completamente. Completamente. Já vai começar a transição ali. Entrando, eu já te mando um vídeo pra começar a sua transição da prosperidade. pra prosperidade, sair dessa escassez. Se as pessoas soubessem, se você soubesse o poder que você tem aqui dentro de realizar o que você quiser, se você soubesse o poder que tem o Pacto com a Prosperidade na sua vida, se você soubesse como é maravilhosa uma transição de pessoas que estão na escassez pra prosperidade, ó, muita gente acha que tá vivendo na escassez por culpa de alguém, porque é o país, porque é isso, porque é aquilo. Deixa eu contar uma coisa pra você. Uma vez, eu fui dar uma palestra em São Paulo. Eu moro em Londrina, tá? A da Sante falou sobre o mentor, realmente só vai saber da grandeza da prosperidade quem entrar. Exatamente. Do Pacto, né? E aí eu desci no aeroporto de Congonhas e pedi um Uber. Eu já tava um pouco atrasado, até falei pro Uber, ó, você pode um pouquinho mais rápido e tal. Eu falei, não tem problema. E aí um rapaz bem apessoado, assim, né, falando muito bem, um português sensacional, eu falei assim, e aí, faz tempo que você é Uber? Ele falou, ah, já faz aí um ano. Mas, ó, eu tenho três faculdades, ele tinha feito fisioterapia, tinha feito direito e eu não me lembro a outra faculdade, acho que era farmacologia, alguma coisa assim. Falei, você tem três faculdades? É, tenho três faculdades e em uma das faculdades ele tinha uma especialização, aliás, uma pós-graduação. Falei, é, e você tá fazendo Uber, então, né? Ele falou, ah, tô fazendo Uber porque esse país aqui não dá. Brasil não dá, eu vou me mudar aí pra outro país, vou pros Estados Unidos, porque lá sim eu vou ter oportunidades e tal. Eu falei, veja só, você fez três faculdades no Brasil, você teve todas as oportunidades possíveis, você acha que você vai prosperar em outro país? Vou, vou sim, tô determinado e tal. Eu falei assim, tá, mas me responde uma coisa, você vai levar você com você? Ele falou assim, não entendi. É, você vai levar essas crenças de escassez que estão aqui na sua mente pra outro país? Bom, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ou seja, o problema dele não era ter a faculdade, não era o país, nada, era o que tava na mente dele. Ele não tinha ainda entendido o que é a prosperidade, não tinha feito um pacto com a prosperidade, ele tinha um pacto com a escassez sem saber. Olha só que interessante, né? Sem saber, ele tinha um pacto com a escassez. Então, pra você saber que as pessoas não estão prosperando, não é por causa do país, nada disso, é porque elas têm crenças de escassez, porque o próspero, você pode colocar em qualquer lugar que ele prospera, qualquer lugar. Já o escasso, você pode colocar ele dentro de um palácio, dar milhões pra ele, que ele vai dar um jeito de ser escasso. Ele vai dar um jeito de ser escasso. Ele vai dar um jeito de fazer errado. Ele vai dar um jeito de se sabotar. E assim vai. Por quê? Porque a escassez tá com ele. A da Sante falou, eu falo isso porque conquistei tudo o que eu queria. no Pacto com a Prosperidade foi transformador. Sensacional. Sensacional. Então, se você quer entrar na lista de espera do próximo Pacto com a Prosperidade, faz uma inscrição gratuita, o link tá no meu perfil ou aqui embaixo no YouTube. E olha, eu volto às oito da manhã ao vivo com o Café com Prosperidade e o tema de hoje é o chamado da prosperidade. Será que você tem esse chamado da prosperidade? Eu vou te falar às oito da manhã ao vivo, tá? E lembre-se de duas coisas. Primeiro, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. Você nasceu pra prosperar. Só não tá sabendo prosperar porque você não aprendeu ainda, mas eu vou te ensinar como você aumentou da prosperidade. E a segunda coisa, eu determino a prosperidade na sua vida e vai prosperar. Até mais tarde, hein? Tchau, tchau.